Você vai entrar no próximo jogo, se tiver que ser solicitado? Sim, já estou pronto, já estou trabalhando há algum tempo, vinha trabalhando até no próprio VEI, já vinha trabalhando, não deixei de treinar em nenhum momento e estou pronto sim. Quando o professor Alon precisar, eu vou estar disposto. Quais são as suas características hoje? Você é primeiro volante, é um segundo volante, como é que você prefere jogar? Qual foi a sua base nas últimas equipes que você trabalhou? Então, eu faço as duas, tenho preferência pela segunda, até pelo professor Alon ano passado eu fui usado de mais de segunda, é um volante mais consultor, um volante de bom passe, bom bola longa, é um volante de pegada quando precisa. Mas vai ao ataque, suma chutar gol ou prefere ficar só na marcação? Não, prefiro o que o jogo pede e a gente tem que se adaptar, hoje no futebol está moderno e precisa das duas funções, tanto marcado quanto jogar, então o que o jogo precisar é o que o jogo está fazendo. Hoje a ABC começou a competição de maneira bem ruim, acabou tentando sair da zona de rebaixamento, mas vem de um bom resultado lá contra o Havaí, todo mundo acreditando que pode ser agora a virada de chave essa vitória fora de casa lá em Florianópolis. Você efetivamente vai passar a ter condição de jogar já a partir do jogo seguinte contra o Criciúma, como é que está o ambiente do clube para tentar tirar o ABC de fato dessa zona de rebaixamento. Hoje a distância é dois pontos, a próxima rodada depende dos resultados, pode ser até que a ABC já consiga sair dessa zona aí. Então, eu tenho a plena convicção que a gente vai conseguir sair dessa situação, porque o clube está muito em prol disso, o grupo está muito focado nisso junto com a comissão do Hava. Tenho certeza que a gente vai sair dessa situação com muito trabalho e muita força de vontade. Você faz muita marcação. Foi na sua carreira, tomou muito cartão, muito cartão amarelo, muita expulsão ou não? É, nunca fui expulso, nunca fui expulso, ainda bem. E nem quero ser, tomo alguns cartões amarelos sim, mas venho evoluindo e isso no meu primeiro ano de profissional eu tomei muito cartão amarelo e foi uma coisa que foi pedida para eu tomar cuidado e vou cuidando na medida do possível. O que é que tem de semelhança, Jean, do ABC de hoje para o Vila Nova do ano passado, né? Além da sua presença, do próprio professor Alan, a gente sabe que o Vila Nova também no passado começou o campeonato de uma maneira ruim e no fim conseguiu se recuperar e se manteve na Série B. O grupo está muito unido em função de tirar o ABC dessa situação. Eu acho que isso é o mais importante. O grupo está focado em uma só direção. O grupo é muito bom, um grupo sem vaidade, todo mundo é amigo, é uma família realmente e a gente está muito em prol de tirar o ABC dessa situação. Você viu a força da torcida para o próximo jogo, acreditamos em uma grande torcida, porque o ABC vem de um grande resultado e tem uma equipe que está lá em cima e o ABC vai para cima. Uma vitória tranquilamente, como diz o Rodrigo, o ABC pode até pensar em sair dessa. Sim, com certeza. Aproveito também para já convidar o torcedor para vir para a fasqueira, fazer isso aqui um caldeirão, porque sempre que eu soube do ABC, eu soube que aqui era muito difícil de jogar, nunca joguei contra, mas sempre que eu soube que era muito difícil de jogar e a gente tem que fazer isso agora.